Muito bem, meus irmãos. Estamos caminhando, trabalhando em metodologia e vamos dizer nesse instante sobre a estrutura propriamente do nosso trabalho, a estrutura do que você vai produzir. Divisão das partes, é isso que queremos tratar nesse momento. Ainda vou separar o momento para especificar algumas coisas. Mas você tem aquela capa com o título, você tem a folha de rosto. Eu vou mandar para vocês um modelo disso, ok? Mas alguns trabalhos incluem prefácio e agradecimentos. O prefácio não faz parte do conteúdo do seu trabalho. Ele não deve ter coisas que você colocava, por exemplo, na introdução. Existe um contraste do prefácio com a introdução. A introdução é para explicar sobre o seu trabalho. O prefácio é usado para você colocar comentários pessoais. Como que a pesquisa se deu, qual foi o ambiente, as condições, como ela foi conduzida. Talvez dizer alguma coisa sobre pessoas, colaboração, instituições que prestavam assistência, que permitiam que o seu trabalho fosse feito lá. Essas coisas. Agradecimentos também podem entrar nessa parte, incluídos no prefácio. Os agradecimentos podem ser descritos, ampliados, não tem problema algum. Ok? Agora, se você vai apenas dizer agradecimento, então você não precisa de um prefácio. Aí você coloca uma seção com o nome agradecimentos. E aí você é mais breve e você diz quais são os agradecimentos que você tem a prestar. Mas tudo isso tem que ter uma intencionalidade técnica. Fazemos isso de forma correta, linguagem, linguagem nobre. Expresse o que você tem que expressar, sua gratidão, mas sempre de forma séria. De forma que compreenda o que você está dentro de um trabalho científico. Ok? Então, você tem o resumo. Eu chamo de resumo para ser mais prático. Alguns preferem chamar de abstrato. Abstrato e resumo é a mesma coisa. E ali também se coloca termos chaves. O que você faz no seu resumo? O resumo contém uma versão breve em que você expõe o que a pessoa vai encontrar em tudo que você escreveu. Vai dizer sobre a sua linha de argumentação. E essa linha de argumentação vai incluir qual o seu objetivo ou objetivos, método que você usou, os resultados, uma indicação de resultados apenas. Entra nessa parte também. E esse resumo, ele está entre a página de rosto e o índice. Ele fica ali, entre uma coisa e outra. Ok? Às vezes, algumas pessoas preferem colocar lá no final. Entre o capítulo final e a bibliografia. Isso depende da instituição. Mas, não existe uma norma rígida para isso. Pode ficar lá no início ou pode ficar no final. Após você prestar todo esse resumo, explicar tudo mais, aí você vai lidar com o seu índice. O índice, ele precisa estar em uma página. Ok? Mas você fala, mas meu trabalho é extenso. Eu vou usar mais de uma página. Na verdade, o meu índice vai abranger muitas páginas. Problema algum. Nesse caso, você vai numerar as páginas com o algarimento romano em letra minúscula. Ok? Aí vai ficar o índice lá, né? Vou dizer assim, em português, né? I, I, né? Três I, o quatro, né? I, V. Aí você vai numerando as páginas em algarimento romano em letra minúscula. Isso é uma norma. Ok? Se você for fazer o índice todo em uma página só, se couber, e se ficar composto de uma forma harmoniosa, não precisa de numeração alguma. Ok? E essas numerações, né? Que você vai dizer qual é a página que vai aparecer os índices. Por exemplo, tema tal, página tal. Então, isso fica do lado direito. Ok? Normalmente é assim que a gente coloca. Se o seu trabalho, você tiver fotos, mapas, né? Tabelas, né? Alguma ilustração que você queira colocar, se forem muitas ilustrações, aí você vai colocar o quê? Uma lista. Entendeu? Ilustrações ou tabelas. Aí você vai dizer quais são essas tabelas. Agora, se tiver duas, três, né? O que foi necessário no seu trabalho, duas, três, quatro até, você não precisa botar o índice de tabelas. A não ser que elas sejam várias. Aí você vai colocar dessa forma, né? E vai relacionar isso de uma forma correta, ok? A figura ou a tabela está dentro de um texto com aquele número da página onde você está usando, né? E aí chegamos na introdução. A introdução, como nós já falamos aqui, o objetivo dela é apresentação. O que que a introdução apresenta? Apresenta você, né? Mas assim, não de uma forma pessoal. As suas ideias, ok? O leitor vai olhar para a introdução e vai ver assim, olha, esse sujeito aqui quis dizer isso, isso e isso. Vou ver se eu quero ler ou não, com base nisso que ele diz. Então você indica na introdução várias coisas. Primeiro, você indica quais são os trabalhos anteriores que foram feitos, alguma abordagem que você conhece ou que você esteja se baseando ou que você esteja fazendo antítese. Você vai apresentar ali, indicar qual trabalho anterior que surgiu, quais são os problemas que você viu nesses trabalhos ou no tema, abordagem que precisa ainda acontecer e por que você investigou isso. Então essas coisas são constantes de uma boa introdução. Então quem está lendo o trabalho vai então ficar predisposto para ver no texto e avaliar isso que você colocou e também os resultados e conclusões que você indicou o que haveria, ok? Então você vai encontrar o que na introdução? Se eu pudesse listar assim bem certinho, eu diria. Primeiro, a afirmação do seu problema. Tem que estar lá, né? Aí você explica, fundamenta por que você escolheu o tema e qual a relevância que aquele tema tem, né? O objetivo da sua investigação, da sua pesquisa, né? Qual que é? Vai estar ali. Um pouco de revisão bibliográfica de pesquisas anteriores, né? Porque você, na verdade, está querendo suprir alguma lacuna que existe. Então você pode falar de alguma coisa que aconteceu e de agora como você está fazendo a abordagem. Você vai demarcar o seu campo de estudo, vai dizer como é que as coisas estão sendo colocadas no seu trabalho. Eu estou estudando dessa forma, esses elementos eu não estou estudando, aqueles eu não estou estudando, mas isso aqui especificamente é o meu objeto de estudo. Uma relação de fontes ou de métodos ou de procedimentos que você investigou pode entrar. Relação simples, ok? E definição de termos. Às vezes a gente usa num trabalho o termo de uma forma que não é usualmente usada ou não é usualmente utilizada desculpa eu falar usualmente usada ou não tem essa frequência de utilização ou você simplesmente está fazendo uma abordagem criativa sua. por exemplo, eu estou fazendo trabalho sobre evangelização discipuladora. Então, na evangelização discipuladora a palavra discipulador ela tem um aspecto muito específico. Discipulador na evangelização discipuladora não é o mestre. a pessoa não pode referir no discipulado a quem o discipula como mestre. Por quê? Porque nós estamos dentro do cristianismo e mestre dentro da fé cristã é Jesus. Ninguém chama ele de mestre o mestre é Jesus. Então, nós não nos referimos dentro de uma linha discipuladora o discipulador como mestre. A não ser que tenha uns respingos de orgulho e vaidade aí. Na verdade, ele é o discipulador ele também foi discipulado e ele é discípulo de Jesus. Então, não existe uma relação de mestre para discípulo no discipulado cristão. E se existe não deveria porque se saiu se rompeu aí um traço importante. Então, se eu estou fazendo e eu é um dos meus trabalhos eu estou fazendo sobre evangelização discipuladora então eu vou dizer na introdução o que que eu quero dizer com o discipulador vou distinguir esse nome discipulador e dizer por que que eu não usei mestre e discípulo e que tipo de relação o discipulador tem com o discípulo nunca subserviência de um para o outro né não existe senhorio né aí o senhor é Jesus então o que eu quero dizer é um termo técnico ou um termo com uma conotação ou semântica né diferenciada é na introdução que você diz você diz por que que você está usando esse termo algumas pessoas usam termos gregos termos latinos é bom dizer termos franceses né termos indígenas você vai repetir muitas vezes isso vai dizer como é que é porque se for só uma ou duas vezes você diz lá no parágrafo que você está dizendo está resolvido mas se faz parte da tua recomendação então na introdução você vai convocar essa definição de termos a explicação também do seu ponto de vista né você tem um certo ponto de vista uma abordagem diferenciada a respeito de alguma coisa então diga qual é a abordagem que você tem eu estava lendo o trabalho de um aluno e ele tem uma abordagem calvinista eu falei assim ué porque você não disse que a sua abordagem é calvinista achei que ficava auto-evidente não não fica entendeu e o leitor não gosta de ser enganado às vezes o leitor ele tem uma outra linha de abordagem pessoal interpretativa e você diz qual é a sua e ele fala não quero ler isso não pronto está encerrado o assunto né mas você tem que dizer por honestidade intelectual né qual é a sua linha de abordagem como é que você lida com isso né qual é o seu ponto de vista com relação a alguma coisa para que fique claro né outro dia estava fazendo um trabalho e a pessoa falou assim eu olha olha a abordagem que ele colocou ele colocou assim eu pessoalmente não creio aí ele disse no que ele não crê ele falou porém as pesquisas de fulano 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 me levaram a seguinte abordagem e aí ele especificou especificou e aí ele pôde fazer o trabalho dele tranquilamente dizendo as coisas que ele precisava dizer mas estava incomodando ele como como indivíduo como pessoa se colocou e ele tinha que dizer porque faz parte da argumentação dos autores mas ali na introdução ele se colocou e isso não tem problema nenhum na verdade é uma honestidade intelectual e deve acontecer uma declaração sobre o desdobramento mais aprofundado do tema então declare como as coisas vão indo e para onde que elas vão como se estrutura a sua dissertação a sua tese a sua opinião aquilo que você quer dizer como está estruturado isso como a gente vai encontrar isso dentro do texto então cabe talvez falar talvez não certamente cabe falar sobre a divisão do texto o texto precisa ser dividido você não pode fazer um texto corrido numa dissertação sem divisões porque as pessoas vão ficar perdidas ou vão ficar enfadonho e a gente não vai conseguir acompanhar a sua linha ou vai cansar e o seu humano cansa da leitura e se não tiver divisões não tiver destaque não tiver ênfase não tiver nada disso a atenção cai a psicologia explica isso bem direitinho eu sou psicopedagogo então eu faço questão de lidar com essa realidade é preciso dar atenção às divisões do texto se você quer trabalhar direito a atenção e a pessoa aprender daquilo que você está dizendo para saber se aplica a realidade dele você pode usar depois ok então divida as suas sessões do que você escreveu o caminho mais prático de fazer isso é dividir em capítulos capítulos seria bom mas pode ser sessões parte não tem problema nenhum entendeu é só você ser consistente com aquilo que você está revisando do início até o final e essa divisão é determinada pela natureza do seu método de trabalho e pela natureza dos tópicos de como os tópicos caminham na sua pesquisa então você precisa dividir os temas para que alguém possa entender aonde você quer chegar e compreender os passos que você está dando então como eu falei a divisão mais comum é capítulos e eles podem ser numerados na verdade tem de ser numerados e com títulos né então esse documento que você está fazendo se você quiser por exemplo botar parte não tem problema nenhum parte 1 sessão 1 sub sessão 3 problema nenhum ok mas você precisa dizer qual é a divisão do seu raciocínio ok essas sessões que você está dividindo né ele precisa também eu chamo de concatenar encadear uma ideia com a outra ok ele precisa uma coisa não pode acabar aqui sem ter dado uma ligação uma interligação entre uma coisa com a outra para que a gente possa entender a sequência do seu raciocínio então por isso que as subdivisões podem ajudar né mas tem pessoas que dividem demais da conta né e é tanta subdivisão que a gente fica perdido ou o raciocínio fica quebrado né fica enfadonho outro dia eu abri um trabalho estava fazendo uma pesquisa na biblioteca abri o trabalho de um colega oh Jesus tinha tantas subdivisões no índice que não dava nem vontade de procurar o trabalho e aí eu ainda forcei que eu precisava ver o tema e quando eu comecei a abrir eu vi que as subdivisões às vezes tinham dois parágrafos numa subdivisão ou três quando muitos isso é totalmente antididático né e não expressa muita sabedoria na escrita e mostra que não teve uma redação inteligente nem uma edição que precisa ter já falei sobre isso precisa ter uma edição do seu trabalho ok edite o trabalho pra que você tenha uma clareza naquilo que quer comunicar né então seja simples seja claro né mas seja contundente naquilo que você quer dizer indique claramente o seu ponto de vista da onde você retirou isso como o raciocínio surgiu e com base em quem você estava dialogando intelectualmente quando você chegou a isso ou seja diga a fonte da onde você está tirando ou discordando ou complementando o que você está dizendo né então é cuidado com o excesso de subdivisões ok além das subdivisões a gente precisa falar também sobre o parágrafo né porque as subdivisões os capítulos são grandes tensas divisões mas você tem os parágrafos o que é um parágrafo né o parágrafo encerra uma ideia então enquanto a ideia continua o parágrafo continua se você quebrar o parágrafo você quebrou a ideia então você assim mas o parágrafo ficou muito longo estava muito cansativo era necessário quebrar então quebre com a arte né dê um um pequeno um ligamento entre uma coisa e outra uma pequena um pequeno arremate de de pequena conclusão antes de você seguir no próximo parágrafo ok então parágrafo é muito mas muito importante mesmo porque as unidades são distribuídas em parágrafo e o leitor precisa ter a ideia completa do que você quer chegar né então o tamanho do parágrafo tem que ser determinada de uma forma bem cuidadosa eu posso usar aqui a palavra de uma forma gentil seja gentil não seja rude quando terminar o assunto e nem seja chato estendendo demais né tudo depende da complexidade do que você está falando mas trabalhe isso com uma certa tentativa de inteligência emocional ao lidar com as suas quebras de parágrafo ok então é o parágrafo tem que se encaixar nas suas ideias ok e essas ideias esses parágrafos precisam se encaixar no seu capítulo no seu capítulo e esse capítulo tem que se encaixar no tema geral do qual o índice é uma expressão o índice não o título é uma expressão do qual o índice é um espelho na verdade né do que está lá você vai usar tabelas é importante usar tabelas principalmente pesquisas né eu gosto muito de tabelas preciso tomar cuidado para não encher um texto de tabelas porque eu gosto eu gosto de de raciocinar em figuras né eu componho mapas mentais quando eu estou é anotando uma ideia então eu gosto do gráfico a demonstração gráfica gosto de uma foto que explique tudo né eu gosto muito disso daí mas eu preciso tomar muito cuidado da tabela e esse é um cuidado que eu passo para você não dizer a mesma coisa que você disse no texto se a tabela diz a mesma coisa para que colocou a tabela você diz os dados estatísticos na região tal são essas da população tal 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 aí você bota embaixo tabela da da população tal 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 não tem nada diferente do que você disse então por que a tabela não precisa da tabela ou você coloca a tabela e explica o que está lá ou você descreve o que está na tabela no texto e bota a referência entendeu bota a referência que você chegou da tabela página tal 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 obra tal e aí fica tudo direitinho ok então tomar cuidado para não ser prolixo e não ficar repetindo eu chamo de moer carne moída não fique moendo carne moída se o negócio já está claro claro está segue o seu texto concisão e objetividade e no capítulo final aí você está preparando aí você está preparando a sua condução e esse capítulo final ele deve fornecer um resumo da sua argumentação do que você deduziu ok você vai colocar ali as suas conclusões os seus pontos de vista vamos ficar no capítulo final é a sua conclusão ok então o que que fez com que esse argumento se prestasse até onde você chegou né então o resumo final né que é nesse capítulo ele não pode ser você retirar um pedacinho de cada capítulo e colar lá é muito comum isso a pessoa retirar um pedaço de cada capítulo ou o resumo que cada capítulo tem um finalzinho né o resumo e cola lá não o capítulo final conclusão ele tem que ser maior em nível de 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 argumentação maior em nível de de colocação do que aqueles que ainda eram é é montagem da sua argumentação a argumentação agora está completa então aquilo que você vai dizer não pode ser um pedaço de cada um apenas você quer destacar o pedaço pode pegar o pedaço dali dali coloca e torne isso maior e com outras palavras ok pra não ficar você colando de você mesmo né plagiando a si mesmo então você coloca lá e diga do que que se trata né então os seus pontos de vista né aquilo que o texto contém da sua argumentação e da sua ideia vai ser trazido agora pra esse momento final em que você está no ápice do que você tem a dizer então esse capítulo final claramente preenche as vacunas da literatura que eu tinha visto e preenche dessa e dessa forma como nós vimos como nós vimos nas sessões tais e tais e os objetivos foram alcançados dessa forma na minha pesquisa ou pesquisei comparei e vi que os objetivos que eu queria alcançar não foram alcançados por quê? porque ficou demonstrado na pesquisa isso, isso, isso então agora um novo trabalho se deve fazer com base nisso nisso naquilo ok eu realmente gostaria muito que você no final tivesse a prova de que a sua ideia e as suas hipóteses permaneceram confirmadas mas pode acontecer que não é claro que não pode acontecer que todas não porque senão o seu trabalho ficou muito ralo alguma coisa você deve ter concluído de positivo então digo o que foi sim e o que foi não ok e para fechar a questão dos anexos os anexos são muito importantes porque eles vão apresentar aquilo que você não tinha espaço para dizer no conteúdo do trabalho então vai lá né então às vezes tem é um argumento grande do autor e você coloca lá às vezes uma versão que não vai ser fácil as pessoas acharem você cita o seu trabalho mas não é fácil achar então copia a página e coloca lá entendeu para a pessoa ter anexo tal a página que se refere ao que você disse né às vezes a língua não foi bem traduzida a tradução não estava bem traduzida então você oferece ao leitor a oportunidade de ler no original tá ali entendeu e dessa forma você vai construindo é importante o anexo né eu uso muito para questionar qual questionário que eu usei durante a minha pesquisa esse e esse quais as perguntas que eu apresentei essas e essas então vou mostrar ali essas coisas vou botar mapas mapas situacionais eu gosto muito de mapa contextual eu coloco mapas contextuais então é isso que a gente trabalha ok e aí se são muitos anexos né você pode numerar A, B, C e botar os anexos todos lá ok só um cuidado para finalizar eu falei que ia finalizar e não finalizei me perdoa alguns anexos precisam de autorização entendeu porque tem direito autoral do autor do trabalho do incentivo então você pode citar ele falar a respeito mas não pode apresentar ele ali completo se não tiver autorização às vezes é um gráfico alguma coisa então não custa nada pedir né pedir autorização se tiver você diz com permissão se não tiver você faz o seu próprio gráfico entendeu e interprete os seus próprios dados ok bem Valdeia Contaifer desculpa os vídeos estão ficando maiores né mas é seguindo aqui com você e em metodologia aplicada para a pós-graduação e o mestrado na situação específica para entender como vamos escrever o nosso trabalho obrigado tchau tchau